é bem pessoal vamos de btc agora meio-dia 5 na Espanha no Brasil 7 horas e 5 minutos da manhã e vocês vejam que a btc na madrugada testou a mediana do canal de keltner batendo na mínima de 45.239 agora retorna para 46.875 a btc tá nervosa porque o mercado financeiro tá nervoso não se sabe se o americano vai ter que bancar mais uma guerra na esteira dessa confusão lá no Afeganistão mas enfim se houver uma nova impressão desenfreada de dinheiro por qualquer motivo e é muito provável que o nosso target da Bitcoin seja alcançado muito antes mas o fato é que a a nossa a nossa onda 5 aqui a btc se desdobrou numa grande onda um fez uma onda dois uma onda três uma onda quatro que levou ela para a mínima de 43.770 em 12 de agosto agora assim que a gente se desdobra numa onda cinco na esteira dessa possibilidade que agora fica mais factível de uma nova rodada de impressão de trilhões para bancar algo que os americanos não poderiam bancar nesse momento se isso acontecer é bem provável que o nosso target de 200 mil dólares para apetecer a pode acontecer muito antes do que a gente tava imaginando aí pessoal vocês vejam que a realidade ela é mais fértil do que a mais insana imaginação então é a Bitcoin desde o começo da pandemia ela ela vem se adaptando ao que acontece no na insanidade dos desdobramentos do mundo real mas o fato é que o lastro matemático da Bitcoin que só podem existir 21 milhões de bitcoins vem ganhando musculatura hoje nenhum economista esses de school que falavam que o dólar tem lastro e falava um monte de maluquice agora nenhum deles ousa dizer que a Bitcoin não tem lastro diante da piada que virou a impressão desenfreada de dólar é e agora qualquer empresa nos Estados Unidos multinacional agora já vale um trilhão é a festa do trilhão é o Facebook valendo um trilhão é a Apple valendo 2.5 trilhões é a Amazon valendo 2 trilhões é a Microsoft valendo um ponto não sei quantos trilhões é tanto trilhão que ficou muito fácil né então fica esse registro é muitos economistas já alertam que é quase impossível que os Estados Unidos não e não termina em essa década sem ver uma inflação de dois dígitos ao ano e isso para btc é é a redenção fica esse registro agora a nuvem de shimoku segue com a linha inferior que ela é mais conservadora é a superior é mais a risca mas ambas as linhas superior e inferior agressivamente escalando para cima no Mac dia apesar dessa arrefecida aqui dos compradores elas a ambas as linhas exponencial curta e lenta seguem no quinto quadrante da banda superior da métrica então pessoal as forças compradoras da btc no total controle do ativo daqui a pouco eu volto com análise da Ada da da Cardano e da xrp quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço